É isso aí galera, uma boa noite aqui no Maracanã, que jogo? É um jogo de arrepiar, um jogo que a torcida do Flamengo, uma hora ela chamava o Abel de burro, fora o Abel, o Flamengo não precisa de você, e voltando ali uns 10 minutos, até então o Flamengo estava perdendo por 2x1, e o Abel fez aquela modificação, fez as modificações, botou Vitinho, depois botou Rodinei, enfim, o Flamengo conseguiu não apagar das luzes, virar para cima do Atlético Paranaense. Mas antes de passar a bola para o Gustavo, tenho que apresentar também o torcedor que ganhou o prêmio de estar com a gente na cabine de rádio, da Gama Esportiva e da Onda Mix FM. A gente faz isso, a Gama Esportiva e da Onda Mix, 89,5, promove esse tipo de evento. O torcedor ilustre, Samuel, participando, gostou do jogo, Samuelzinho, antes de passar, gostou do jogo? Sentiu medo do Flamengo perder, né? E no primeiro tempo, quem que você gostou do Flamengo? No segundo tempo. No segundo tempo. Qual o primeiro tempo você gostou do segundo tempo? O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro foi, na minha opinião também, o melhor jogador do Flamengo, como você sempre fez, né? E eu quero dar uma boa noite aí do Gustavo Henrique. Mais um jogo, mais uma emoção. A Gama Esportiva bombando, audiência total. O que você quer falar um pouco desse clássico? Vou dizer que é um clássico do Flamengo Atlético Paranaense. O Flamengo Atlético Paranaense tem um jogo difícil, agora em um momento, lá no Monumental, né? Está lá na Copa, na quarta-feira. O que você quer falar um pouco desse jogo, Gustavo? Um jogo dramático. Flamengo Atlético Paranaense, boa tarde, boa noite, bom dia. Independente do horário que você esteja nos acompanhando ali pelo YouTube, o canal Repórter das Celebridades, um jogo com um tom de dramaticidade, lá no mais alto nível. A gente, como você citou anteriormente, a gente percebia que a torcida do Flamengo já estava no nível de hostilidade muito grande dos jogadores e o treinador Abel Braga e já vem aí sofrendo essas hostilidades, enfim, por parte da torcida, mas que a gente sabe que o Flamengo Atlético de muita qualidade fez.